Oi, gente! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô muito animada nesse vídeo. Muito feliz porque, enfim, chegou o dia da nossa festividade e é hoje! Eu vou gravar tudo pra vocês aqui nesse vídeo. Vixe, tem um menino querendo falar também. Vou gravar tudo pra vocês aqui nesse vídeo. A igreja tá linda, vocês puderam acompanhar no vídeo anterior. Só que no vídeo de hoje eu vou mostrar com mais detalhe pra vocês. Vou mostrar meu fardamento. Se as irmãs da igreja concordarem, eu vou fazer uma filmagem assim nelas, né? Com a roupinha também bonitinha. Eu faço aqui também nesse vídeo. E vou agora finalizar os dois bolos que faltou finalizar no vídeo de ontem, tá? Então se embora pro vídeo, eu vou gravar toda a nossa festividade pra vocês. Segundo ano do aniversário do ciclo de oração. Segundo ano da comissão formando. A festa vai ser linda pra honrar e a glória do Senhor. Meses de trabalho, semanas de esforço. Mas eu creio que o nosso Deus vai resistir ao nosso trabalho. E vai sair tudo lindo, perfeito, como a minha dirigente imaginou. Como nós todas imaginamos. Pra glória do Senhor Jesus. Amém? Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Antes de ir pro vídeo, deixa like pra mim. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. Me acompanha no meu Instagram. Que eu tô postando tudo em tempo real lá pra vocês, gente. Que você que não tá me acompanhando, tá perdendo. Que eu tô todo dia lá com o Léo. Meu Instagram é muito legal. Me ajuda a crescer por lá também. Eu tô rumo ao 6k lá, gente. Me ajuda a bater 6 mil inscritos por lá. Tá bom? E é isso. Ah! Acompanha também no meu canal Mulher Virtuosa, tá bom? E é isso. Bora, 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 bora pro vídeo. Bora, 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 bora pro vídeo. Vamos, 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 vamos pro vídeo. Ele fica tão apaixonado vendo eu gravar pra vocês. Eu tô filmando ele aqui, gente, logo, porque vocês não vão ver mais o Léo nesse vídeo. O Leonardo não vai pra festividade. Ele vai ficar com o pai dele. Vai ser muita correria na igreja. A igreja cheia, a igreja lotada. A irmã quer que a gente fique bonitinha, sentadinha lá na cadeira. E eu com o Léo, com criança, a gente é correria. O Leonardo não para quieto. Às vezes ele se irmã, não quer ficar com o irmão. O Josu não quer ficar com ninguém, só quer ficar comigo. A igreja vai estar muito cheia, vem muito grupo, né? Eu vou estar com o meu fardamento, minha roupa é clara, eu dessalto. Vou ter que estar me abaixando pra estar pegando o Léo, pra estar correndo atrás de Léo. Então eu acertei com o pai dele. Já tem alguns dias já que eu acertei com o pai dele. Pra hoje o pai dele ficar com ele no horário que eu estive lá na festividade. Então, às 5 horas da tarde, o pai dele vem buscar ele e vai trazer ele só à noite, quando eu chegar do culto. Tá bom? Aí é isso. Agora vai dar 2 horas da tarde. Eu vou prender aqui meu cabelo, que eu só tirei da touca pra poder fazer a introdução pra vocês. Vou prender, mas não vou botar touca, porque eu vou sair, aí eu não vou sair de touca. Então eu vou botar essa xuxinha aqui, vou prender pra trás. A gente vai finalizar os bolos, que daqui a pouco a irmã tá vindo aqui. Buscar os bolos junto comigo, pra poder levar pra casa da irmã, pra gente cortar e botar nas marmitas. Eu acordei cedo, já fiz muita, muita coisa. Quando eu for me arrumar, eu falo um pouco mais com vocês, que eu quero... Não quero que esse vídeo fique tão longo, porque eu quero gravar mais à noite pra vocês, sabe? Pra gravar bastante o culto. Ó, gente, fiz essas duas cestas. Olha que coisa linda, eu vou virar aqui, peraí. Olha só essas duas cestas, gente, de café da manhã. Que coisa mais linda eu fiz hoje. Pra minha dirigente e pra minha vice, eu e o grupo, né? A comissão que vai formar hoje. Vocês sabem que eu faço parte da comissão, sou secretária-geral da igreja. E eu conversei com a minha diaconisa, com as irmãs. E eu e a diaconisa, a gente juntou e a gente comprou tudo isso, né? Pra fazer uma cesta de café da manhã e nós vamos dar pras duas. Essa daqui é pra vice, aquela lá maior é pra dirigente. Depois, quando eu baixar ela aqui, que a irmã vai vir buscar depois, eu vou lá pra cada irmã pra deixar escondido, porque vai ser surpresa. Elas nem imaginam que a gente fez essa surpresa pra elas duas. Aí eu filmo pra vocês, mas eu gravei passo a passo todinho dessa cesta aqui, como eu fiz ela, pro meu segundo canal Mulher Virtuosa, tá? Quando vocês estiverem vendo esse vídeo aqui, o vídeo da cesta já vai tá lá ao vivo. Então vai lá conferir que eu mostrei passo a passo no mercado, comprando as coisas como eu fiz. Ficou lindo, 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 lindo. Tá bom? Então é o seguinte, vamos lá trabalhar com esses bolos. Eu deixei eles prensadinhos na geladeira. Acabei de tirar do da geladeira. Tá desde ontem, de 5 horas da tarde. Hoje de manhã eu tirei, reguei mais um pouquinho com calda. Porque eu quero que ele fique bem molhadinho, bem gostoso. Esse aqui é o maior, tá? Como tá lindo, gente. Ficou tão pesado esse bolo, bem grandão. Aí eu já fiz a cobertura, a cobertura já tá aqui, já tá fria, tá? Ó, gente, que cobertura perfeita. Então eu vou botar aqui o tripé e vou mostrar pra vocês eu confeitando nenhum deles, né? Vou botar no tabuleiro ali pra poder passar a cobertura. Gente, ficou maravilhoso. Aqui tem uma caixa de leite condensado, duas de creme de leite, 250 gramas de cacau, uma colher de trigo e uma colher de manteiga. Aí ficou esse ponto perfeito, tá? Muito gostoso. Já tá fria. Aí eu vou filmar pra vocês fazendo o processo em um bolo e no outro eu vou fazer igual. Aí quando os dois estiverem prontos eu mostro a vocês. Eu vou correr que eu tenho 20 minutinhos e já já a irmã chega aqui, tá, gente? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha gente, olha só, os bolos ficam prontos. Eu pensei que eu tava filmando esse aqui pra vocês, não tava. Ainda bem que tinha outro pra eu filmar pra vocês, viu? O celular tinha parado e eu não observei. Mas enfim, ficou pronto. Olha como ficou perfeito, gente. Maravilhoso. Ficou bem prensadinho, viu? Passar um chantilly, fazer uma decoração e botar numa mesa de festa ia ficar ótimo esse bolo. Aí é isso. Eu e o irmão Jorge vai levar. A gente vai levar lá pra casa da irmã. Aí eu vou sumir aqui um pouquinho do vídeo. Quando for umas quatro, quatro e meia eu apareço aqui de novo. Que eu vou me arrumar junto com vocês pra gente ir pro culto. Alguns momentos depois... Gente, voltei com vocês. Agora é cinco horas da tarde. Eu vou tomar banho pra me arrumar. Já coloquei aqui minha roupa, meu fardamento, gente. O fardamento esse ano vai ser essa roupa aqui. Olha que lindo. Olha, gente. Vou começar com a sandália pra vocês. Comprar essa sandália lá naquela loja, gente. Que arraso. Eu amei. Linda, linda. Você é uma sandália branca. A irmã falou que a gente comprasse todas brancas, né? Agora cada uma comprou um modelo. Eu e a Deaconis a gente comprou igual. Tanto eu quanto ela a gente vai estar com essa mesmo modelo de sandália. Não é linda, gente? Gente, se eu falar pra vocês que essa sandália foi apenas R$35,00. Vocês acreditam? Linda! Eu achei maravilhosa. Ficou muito bonito com o look. Tem essas pedras aqui, ó. Achei muito bonita. E eu vou com ela. Só que eu não vou calçar ela agora, não. Eu botei aqui pra mostrar a vocês. Mas eu vou colocar a minha sandália na bolsa. E a minha saia, tá? Eu só vou vestir lá na casa da irmã. Aí lá na casa dela eu visto a saia. E visto a sandália. Porque eu ainda vou arrumar o cabelo das irmãs. Que nem eu falei pra vocês, né? Aí se eu inventar pra minha saia agora... Eu acabei de passar ela. Pode mamelar, suar. E eu não quero. Aí eu vou botar só a blusa por conta do penteado. Deixa eu mostrar pra vocês. A saia, gente. Essa saia aqui branca. Ela fica abaixo do joelho. É um modelo estilo... Como se fosse midi. Só que ela é jeans. Fica tão linda no corpo, gente. Fica muito bonita. Essa foi o modelo que a irmã escolheu pra ser nosso fardamento da comissão. Que é uma saia bem composta. Ela é jeans. Tem esse cinto aqui com essa fivela que eu achei a coisa mais linda. Que combina demais com a blusa. Aí a blusa é essa daqui. A irmã comprou duas blusas. Comprou essa e comprou outra. Né? Pra decidir... Deixa eu pegar outra pra mostrar pra vocês aqui rapidamente no meu guarda-roupa. A outra era essa aqui, ó. Ela... A princípio ia ser essa. Só que daí... A irmã viu essa outra amarela e mudou. Sabe? Tá pelo lado da vez. Mas tá dando pra vocês entenderem mais ou menos. Aí essa daqui ia ser essa, né? Ó. Ela tem um desenho na frente. Tá vendo como ela é na frente? Só que daí... A irmã viu essa daqui e gostou mais dessa. Aí comprou. Essa daqui fica quando a gente for honrar algum convite. E tiver algum culto festivo na igreja. Aquela que a gente vai formado. Aí a gente vai usar também... É blusa também de fardamento da gente. Mas hoje pra festividade vai ser essa. Essa blusa aqui, gente... Linda. Ela fica aqui assim, né? Até no braço. Fica maravilhoso. Aí eu vou tomar banho agora. Que eu tenho meia hora pra me arrumar. E... É isso. Vocês gostaram? Comenta aí pra mim. Eu vou tentar lá filmar a gente tudinho. Quando a gente tiver tudinho lá na igreja bonitinho. Eu vou tentar pedir pra alguém fazer uma filmagem da gente tudinho. Pra vocês verem como ficou. Aí botei minha bolsa ali. Na minha bolsa tem somente minha bíblia. Meu celular que eu vou colocar. Aí eu tô levando as presilhas de cabelo. Que a gente vai usar essa daqui, ó. Deixa eu pegar aqui a minha pra mostrar pra vocês, ó. Essa presilha aqui. A irmã comprou. Pra que a gente vai fazer o penteado. A gente vai colocar atrás. Ó. Deixa eu tentar focar aqui. Ó. Aí a das irmãs tá ali. Que eu vou colocar lá, né? As delas. As delas. Aí vai ser um coque baixo com essa presilha atrás. Ela comprou todas iguais. E os grampos, né? Aí as presilhas das irmãs. O grampo já tá ali na bolsa. Que eu vou levar agora pra arrumar. É isso, gente. Agora eu vou me arrumar. Daqui a pouco eu apareço com vocês, tá bom? Aí cinco e meia eu vou tá saindo daqui de casa. Vou pra casa da missionária. Lá eu vou fazer o penteado do cabelo das irmãs tudinho. Aí quando ela estiver pronta de seis e meia a gente vai pra igreja. De lá mesmo da casa da irmã a gente vai pra igreja. E o... Aí sexta. Eu vou levar as sextas delas duas escondidas. Pra casa da irmã que mora lá perto. Pra quando for no meio do culto. Que for o momento da gente presentear. E aí eu vou buscar na casa... Peço pra alguém pegar na casa da irmã que é mais perto. Entendeu? Aí eu vou levar agora de cinco e meia quando eu for escondida. Pra ela não ver. Porque ela mora do lado. Porque essa irmã que eu vou deixar as coisas na casa dela é na hora dela. Então é isso, gente. Minha gente, tomei meu banho. Coloquei aqui já minha blusa. Coloquei um protetor, gente. Aqui de coisa pra não ficar o bico do peito. Sabe? Aparecendo. Porque essas blusas assim, ó. Ela marca muito, né? E ela também é um pouco fina. Aí, ó. Ela é de manga assim, ó. Tá vendo? Só que a gente não vai usar assim. A gente vai usar assim, ó. Tá vendo? Assim, ó. Ó. E essa blusa aqui, gente. Tamanho M. Quando a irmã foi comprar. Ela não achou tamanho G pra mim. Porque geralmente eu compro blusa tamanho G. Mas graças a Deus que coube em mim, ó. Ó. Tamanho M ficou ótima em mim. Tá vendo? Ó. Ficou ótima. Aí é isso, minha gente. Agora é cinco e quinze. Tomei um banho. Lavei meu cabelo. Lavei meu rosto. Coloquei o cero. Aqui no meu rosto. Aí agora eu vou colocar um pouquinho só de hidratante. Só um pouquinho mesmo. Porque eu também não quero ficar com o rosto. Porque a gente soa muito na igreja. Aí vai com o rosto muito melecado. Aí eu vou passar um pouquinho de cero. Eu fiz minha sobrancelha essa semana. Aí eu vou somente passar um lapizinho só pra preencher. Aquele esquema que eu faço sempre. Que vocês já conhecem. Eu tô com o lápis aqui. Mas primeiro eu vou fazer meu cabelo. Aí eu comprei essas liguinhas assim, gente. Essas xuxinhas assim, ó. Pra fazer o cabelo da gente. Eu vou até levar essa reserva aqui. Porque tem a esmola que o cabelo dela é maior. A espoventura ficar muito fininho pra amarrar o dela. Eu vou botar, gente. Câmera rápida aí. Tá? Porque eu não quero focar muito nisso aqui não. Porque eu quero gravar mais pra vocês lá. Eu também não quero que esse vídeo fique muito grande. Mas eu vou botar aí pra vocês agora aqui na tela. O penteado que eu vou tentar fazer. Esse aí que tá passando pra vocês. Vai ficar igual, perfeitamente. Igual não vai. Porque eu não sou profissional. Mas eu vou dar aqui o meu melhor pra ficar bem parecido. Aí é esse penteado aí que a gente vai fazer. Eu vou botar rápido pra vocês acompanharem. Eu vou botar rápido pra vocês. Minha gente, terminei aqui meu penteado. A gente fazendo a gente mesmo, né, gente? É difícil. Mas pelo menos eu dei um jeito aqui. Deixei bem alinhadinho na frente. Não, tá bem alinhadinho. Tá vendo? Aí fiz o coque baixo. Que é um coque baixo. E botei a presilha. A irmã Jôs tá vindo aqui pra ir comigo levar aí cesta. Aí eu vou pedir pras irmãs Jôs dar uma olhadinha pra ver que não ficou torto. Ó. Ficou assim, gente. Eu tentei olhar aqui pelo celular. Pra ver se tava legal. Mas... É isso. O meu das irmãs vai ficar bem melhor, né? Porque eu vou fazer. Eu vou tá lá olhando direitinho. Mas o da gente, a gente mesmo fazendo, não fica tanto. Essas coisas todas. Mas... Tá bom. Tá bom. É melhor que nada. Eu não vou nem mexer muito, não. Porque meu cabelo também tá muito liso. Aí tá dificultando um pouco. Eu tô pensando até em botar um grampo aqui embaixo. Nesse aqui de baixo. Porque esse aqui, ó. Já tá afogadinho. Acho que eu vou até botar um grampo nesse aqui. Aí é isso, gente. É isso. Aí a parte de baixo, eu não vou mostrar pra vocês que eu tô de short. E eu vou pra casa da irmã com outra saia. Aí quando eu colocar a saia e a sandália, que eu chegar na igreja, eu peço pra alguém fazer uma filmagem pra compartilhar com vocês. Pra botar mais um grampinho aqui embaixo, porque pra não cair, que esse pincel não pode esmoronar, né? É isso, meu povo. E eu vou louvar os três inos. Vocês creram? Eu não sabia não, minha gente. Meu Deus. Eu vou louvar os três inos principais. Ai, Jesus. Toma a frente. Eu tava aqui minha irmã e agradecendo a Deus, né? Agradecendo a Deus por essa oportunidade que Deus me deu. E mais um ano, formando com a comissão, né? Tudo pra glória do Senhor Jesus. É isso. Vou passar um pouquinho de creme nas canelas. Creme com a canela feia. E é isso, minha gente. Daqui a pouco eu volto com vocês já na igreja, tá bom? Bora sim, bora. Ao contrário que sim. Assembleia de Deus. Tentei encostar o rompendo em fé na direção do pastor José Firmino e da missionária Sulamita. Tendo como corpo de obreiros, pastor, de agoniza, auxiliares e missionárias. Foi fundada desde 2019 e está aqui de mortas abertas, fazendo a ordem de Deus. Esta igreja foi confiada a este homem de Deus para estar de mortas abertas, para salvar vidas para o reino dos céus. Dois anos do aniversário do ciclo de oração, na direção da missionária Sulamita e da sua missionária Lúcia. Tema, tendo como tema da festividade, Mateus capítulo 25 e o verso 2. Mas as prudentes levaram azeite em suas vacilhas com as suas lâmpadas. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora, que é o filho do homem ali. Entrando o noivo com a palavra. Entrando o Eloá, com o nome da comissão, que simboliza as cinco virgens prudentes. Mas as prudentes levaram azeite em suas vacilhas com as suas lâmpadas. Entrando as prudentes. Porque sempre estão fazendo a obra de Deus, com amor e dedicação. Então, todas as aquelas virgens se levantaram e aceitam suas vacilhas com as suas lâmpadas. Amém? A igreja agora fica de pé mais uma vez em nome de Jesus. E por nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastor Firmino, fica aqui na frente das irmãs para orarmos em nome de Jesus. Pastor João, glória a Deus. Vamos orar pela comissão para que o Senhor continue abençoando as filhas. Pai, no nome de Jesus, estamos mais uma vez na Tua presença. Somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo na qual o Senhor já tem feito neste lugar. Deus, estamos, Senhor, neste momento, gratos ao Senhor por mais um ano de vitória. Mais um ano para que o Senhor tenha concedido, Pai, as Tuas filhas. Deus, em nome de Jesus, continua abençoando, ajudando. Deus, ajuda, Senhor, cada dia, cada dia, para que possa continuar fazendo a Tua obra. Deus, vai dando força, graça, para que elas continuem, Senhor, firmes na Tua presença. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Tu és o Dono de tudo. Tu és o Deus, Senhor, que continua abençoando para todo sempre, porque Tu és fiel. Pai, ajuda, Senhor, na força. Porque sabemos, Deus, que não é fácil, mas o Senhor é o Deus que cuida. O Senhor é o Deus que sume e não é poder, Pai. Estamos gratos ao Senhor por essa tão gloriosa presença. Tu és tão glorioso, Senhor. Aleluia, festividade, porque o Senhor é fiel, Deus. Pai, no nome de Jesus, eu entrego cada uma das duas mãos. Pai, que o Senhor continue abençoando, ajudando, o acalhecer e a capacidade a cada dia, Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 E a glória do céu, amém? Amém, Jesus, glória a Deus Glória a Deus, fica ligado no céu, igreja Fica ligado no céu, aleluia Que tomando as suas lâmpadas Saíram em encontro do esposo Cinco eram prudentes e cinco loucas As loucas, tomando as suas lâmpadas Não levaram azeite consigo Mas as prudentes levaram azeite E suas lâmpadas consigo O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando Para os santos que as ladram Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia Aleluia Eles vêm nos mostrar A trombeta está soando A trombeta está soando Estamos aqui falando da vida do noivo e parece que você não importa. Igreja, não tenha culpa. Jesus, ele vai voltar. Vocês estão preocupados demais com a vida dos outros. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu trabalho muito fora. Não tenho tempo para essas coisas de igreja. Eu vou cuidar das minhas coisas. O banco vai demorar para mim mesmo. É verdade. Vamos um dia a ser lançada, te chamar, fazer joar e orar. Eu mesmo não. Eu tenho mais o que fazer. Glória a Deus. E quem sabe quando é que ele vai voltar mesmo? Glória a Deus. Eu vou assoberto dar um pé e um café da mulher. E deixe a igreja aqui, e dê a igreja de oração para aquela filha santa da igreja. E aí, vocês não estão preocupados, e estão preparados? Toda a dona se prepara para receber os seus dois. E aí, a igreja, todos estão voltando. E aí, calma, calma, não precisa desmontar. Vocês estão preparados? Sim, nós também. Mas em toda essa conversa, nós estamos cansados. Vamos dormir? Sim! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! E tardando o esposo, eis que todas elas adormeceram, e caíram no profundo sol. Não podemos dar, porque irá nos contar. E saindo elas, para comprar azeite, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, com ele entraram para as portas do mordeiro. E aí, a igreja, o esposo, e a igreja, o esposo, e as que estão preparadas, com ele entraram para as portas do mordeiro. Aleluia! 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 E a porta se fechou. Senhor, Senhor, feche aqui na porta de abril. A porta, a porta, a porta, a porta, a porta, a porta. Quem são vocês? Senhor, eu sou aquela que te louvava e não refusava nenhuma oportunidade. Senhor, eu sou aquela que nunca deixava de mim para o centro de oração. Senhor, eu sou aquela que nunca deixava de mim para a tua igreja. Senhor, eu sou aquela que pregava a tua palavra. Senhor, eu sou aquela que dirigia os cultos. A palavra do Senhor diz assim, nem todos que dizem. Senhor, Senhor, entrarai no reino dos céus. A batalha de mim e eu não vos conheço. Porque assim, como relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vida do filho do homem. Igreja, vigiai. Porque não sabeis o dia e nem a hora em que virá o noivo. Então, o reino dos céus será semelhante às dez vistas que, tomando as suas lâmpadas, sairão ao encontro do noivo. Cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas, tomando as suas vasilhas, não levaram o azeite consigo. Mas as prudentes saíram com suas lâmpadas e o azeite. E, tardando o esposo, eis que todas elas adormeceram, e a riante ouviu-se e o clamou. Aí vem o noivo, segue-se ao encontro. Mas as loucas, quando perceberam que suas lâmpadas apagaram, pediram azeitas prudentes. Mas elas lhe disseram não, para que não falte a nós. Irem aos que vendem e comprar o azeite. E quando elas saíram para comprar o azeite, eis que o noivo chegou. E as que estavam esperando, começaram a gritar, Leve-nos à porta, Senhor. Glória a Deus. Amém? 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 Porque Ele é santo, santo, santo e santo. Aleluia! E o Senhor deixou o sinal, como Ele deixou naquela festa. Aleluia! Glória a Jesus! Transformou a água em vinho E foi o melhor fim da festa Ele já fez esta noite Ele deixou o sinal Que Ele está aqui entre nós Na vida do céu Ele deixou o sinal Que Ele está aqui Mateus capítulo 25 Uma parábola Deus tem prazer De deixar bem explicado Para depois você não dizer Eu não entendi nada Isto é uma parábola Que você já tem lido Relido Ouvido De várias formas As dez virgens Este número dez É um número divino Você tem dez dedos nas mãos Dez dedos nos pés É verdade, aleluia As dez pragas E assim vai É considerado o número Da perfeição O trabalhar de Deus É um leito Glória a Deus Tremendo Agora a igreja Fica de pé Por favor Abre as suas bíblias Podemos ler? Então o reino Então o reino de Deus Será semelhante Às dez virgens Que tomando as suas lâmpadas Saíram ao encontro do esposo E cinco delas eram prudentes E cinco loucas As loucas As loucas tomando as suas lâmpadas Não levaram azeite consigo Mas a prudente levava azeite E sua vazia com as suas lâmpadas E tardando o esposo Tocenejaram todas E adormeceram Podem sentar Representa o Espírito Santo Aleluia Jesus Se o Espírito Santo Não habita Em seu coração Em sua vida Abre o busque em Ele Aleluia Aleluia Povo de Deus Cheguei em casa Minha gente Consegui compartilhar Um pouquinho com vocês Eu não sei Que tamanho foi esse vídeo Compartilhei algumas coisas Lá na igreja Mas foi muito corrido Mas eu ainda pedi Pra G gravar a peça Não sei como ficou Que eu ainda vou assistir o vídeo Mas enfim Vou colocar tudo Que eu consegui Gravar Vou ter colocado aí Pra vocês Gente a festividade Ficou a coisa mais linda Deus fez um algo Sobrenatural No meio da igreja O culto foi maravilhoso Eu chorei do início Até quase o final Do culto Porque eu senti Muita presença de Deus Deus realmente Se fez presente Foi várias comissões Foi quatro grupos De comissão A igreja estava muito cheia Foi lindo Todo mundo elogiou Gostou Do nosso fardamento Ó gente Fardamento Eu fiz um videozinho Sentadinha com as irmãs Eu vou ter colocado aí Pra vocês verem A gente ficou muito bonita Graças a Deus A decoração ficou linda O bolo ficou lindo Aí amanhã vai ser O encerramento Gente A gente hoje Não partiu o bolo Esse bolo que eu filmei Pra vocês A gente não partiu Esse bolo Amanhã Vai ser o encerramento A gente vai novamente Fardar Só que amanhã A gente já vai Com a outra blusa Que eu mostrei a vocês Aqui nesse vídeo A gente já vai Com a outra blusa Com essa mesma saia O cabelo Eu creio que vai solto E Provavelmente A gente faça a peça Novamente A peça ficou incrível A peça ficou linda E amanhã Que a irmã Vai partir o bolo Vai também nos presentear Que todo ano Ela sempre dá Algum presente A gente Ela não deu Ela não deu hoje Deixou pra amanhã Porque Terminou muito tarde Quase 10 horas da noite E a festividade é muito corrida Não filha Apaga não Apaga não Apaga não Aí é isso Gente Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Esse foi a festividade Segundo ano da comissão Amanhã Eu vou gravar vídeo Pra vocês de novo E vou compartilhar Um pouquinho com vocês Novamente Né É o segundo dia Da festividade É isso gente Deixa like pra mim Que Deus te abençoe Tá bom Um beijo Até o próximo vídeo Agora eu só quero descansar Que amanhã eu vou trabalhar O dia todinho Gente Isso mesmo Vou trabalhar amanhã 10 horas da manhã Só devo chegar 6 horas da noite Em casa Aí quando chegar Vou me arrumar Me organizar E ir pro segundo dia Da festividade É correria Mas é muito gratificante Fazer a obra do Senhor O importante é que Deus Fala conosco Nos reveste Está sempre nos amparando Deus falou comigo Do início Ao final do culto Foi incrível Incrível É isso Tchau Até o próximo